Olá, meus amores! E agora chegamos com a nossa última aula de ciências desse volume 3. Por que a última aula? Porque já encerramos todas as explicações e vamos encerrar também as correções dos exercícios nas nossas lives de hoje, na aula ao vivo, tá bom? Bom, semana que vem a gente começa com as nossas avaliações e no final das nossas avaliações vamos começar a aprender muitas coisas importantes para a nossa vida com o livro novo, com a apostila nova, com a apostila do volume 4 do último bimestre, tudo bem? Ok, então agora eu vou pedir para que você abra sua apostila de ciências na página 32 e olha aí o título da nossa aula de hoje, transformações reversíveis e irreversíveis. Você sabe me dizer o que significam essas palavras? Ou qual a diferença da palavra reversível para irreversível? Reversível, gente, é aquilo que você pode transformar e a hora que você quiser você pode voltar para o que era antes, então você voltou, você reverteu. Irreversível é o contrário, quando você muda alguma coisa e não dá mais para voltar a ser o que era antes, tá bom? Então, as substâncias, na última videoaula nossa, nós falamos sobre as transformações que muitas substâncias podem passar. Você até fez experiências, tá lembrado? Então, muitas coisas podem mudar, podem se transformar para algo melhor e às vezes para algo pior. Vamos entender um pouco sobre essa questão das transformações. Quando é que eu posso mudar uma substância ou um objeto ou um alimento, seja alguma coisa? E você pode reverter, é uma mudança reversível, que ainda pode voltar a ser o que era antes. Olha, por exemplo, essa imagem que também está na sua apostila de ciências, na página 32. É um exemplo de um picolé. Antes do picolé ficar no estado sólido, antes dele ficar congelado, ele era líquido, né? É a primeira forma inicial do picolé. Então, ele mudou, houve uma transformação aí no estado desse picolé. Ele ficou no congelador por um determinado tempo e aí ele ficou sólido, ficou, deixou de ficar líquido e ficou na forma durinha. Mas, se você deixar ele fora da geladeira, do congelador e deixar por um bom tempo ou num ambiente mais quente, o que vai acontecer com aquela transformação? Vai ser reversível, olha só. Ele está voltando, ele está descongelando e voltando à forma líquida de antes. Então, esse é um exemplo de uma transformação reversível. Foi possível voltar ao que ele era antes. Agora, veja esse outro exemplo. Aqui você está vendo a imagem de um ovo cozido. Antes de transformar o ovo para o estado, para essa questão do cozimento, como é o ovo? Se você abrir um ovo, você já deve ter visto sua mãe quebrar a casca do ovo e abri-lo, ele tem uma forma mais líquida e pastosa, não é verdade? Porém, se você colocar ele na água quente, numa temperatura elevada, vai chegar ao ponto do cozimento. E se você quebrar a casca e partir, olha como ele fica. Ele vai mudar, ele vai ficar no estado sólido. E eu te pergunto, se eu quiser que esse ovo, depois de cozido, ele volte à forma original, vai ser possível? Vamos pensar? Tic, 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 tic. Não vai ser mais possível. Então, esse é um exemplo de uma transformação irreversível. Ou seja, uma transformação que não pode mais voltar a ser o que era antes. Pega a sua apostila e pega seu marca-texto e vamos fazer a leitura do parágrafo que está bem no meio da página 32. Eu vou ler com você. Enquanto isso, você vai lendo e vai usando o seu marca-texto, destacando, porque tem as informações muito importantes aí. No exemplo do picolé, temos uma transformação reversível. Ou seja, se for congelado novamente, o picolé voltará ao seu estado sólido inicial. No entanto, ou no exemplo do ovo, temos uma transformação irreversível. Visto que, após seu cozimento, o ovo não pode voltar ao seu estado inicial. Entendeu agora a diferença? Mas isso não acontece apenas com o exemplo do picolé e do ovo. Veja, por exemplo, aqui essa fruta, essa laranja. Na primeira imagem, a laranja, ela está com aparência boa, pronta para ser consumida, não é? Agora, olha só o que aconteceu. Ele sofreu, essa laranja sofreu uma transformação. Ela recebeu fungos, né? E aí, ela passou por um processo de apodrecimento. Então, eu posso dizer que ela passou por uma transformação. E eu pergunto para você, esse exemplo de transformação aqui é reversível ou irreversível? Se ela ficou podre, eu posso fazê-la voltar para o seu estado inicial? Não posso. Então, esse é um exemplo de uma transformação que essa fruta passou, irreversível. Ela não vai servir mais para o consumo. Ela não vai voltar para o estado inicial que ela estava. Lê aí agora esse recadinho que está do lado da sua imagem e use seu marca-texto também. Quando ocorre o apodrecimento ou a decomposição, no caso dessa fruta, de um alimento como a laranja, não é possível reverter ou retornar à situação inicial dela antes. Curioso isso, né? Olha agora esse outro exemplo. Na primeira imagem, eu tenho troncos de árvores, né? Madeira. Você percebe que na segunda imagem, você consegue identificar o que aconteceu? Essa madeira passou por uma outra transformação. E eu vou dizer novamente, por uma transformação irreversível. Por quê? Porque não vai poder voltar a ser o que ela era antes. O que aconteceu? A madeira foi queimada ao ponto em que ela virou carvão. Então, depois da madeira queimada e no ponto em que ela se encontra, de carvão, ela pode voltar para o estado que ela era antes, do estado natural dela? Não pode. Então, mais uma vez aí, nós estamos vendo o exemplo de transformação irreversível. Vamos ver agora esse comunicado aqui do ladinho e você deve destacá-lo também. Quando um material é queimado, como a madeira, não é possível voltar ao que ele era antes. E você? Que exemplos você conhece ou tem na sua casa de transformação ou de alimentos ou substâncias ou até de qualquer outro material que passa por transformações e pode ser reversível? Pode voltar ao que era antes. Ou o contrário, será que na sua casa você já observou que também existem aí alimentos ou objetos ou substâncias que quando passam por transformações não podem voltar mais a ser o que era antes? Você já deve ter observado que é aí a transformação irreversível. Bom, agora na sua próxima página, na página 33, você vai encontrar esse desafio. É um jogo para você brincar com seus primos, com seus parentes, sua família, pode ser com seu pai e sua mãe. Para isso, para você jogar, você vai ter que ler todas as orientações dessa página e vai usar essa outra imagem aqui, ó, que se encontra no seu material de apoio. Então, para jogar o joguinho da página 33, você vai precisar pegar essa imagem do seu material de apoio. Combinado? Bom, por hoje é só. Tenha os seus exercícios, que termina aí na página 36. Olá, você já observou quantas coisas se transformam a nossa volta à medida que o tempo passa? Algumas transformações podem demorar certo tempo. É o que ocorre quando alguns alimentos apodrecem. Outras transformações podem ser rápidas. É o caso do açúcar, que vira caramelo, ou do gelo, que vira água líquida. Agora vamos analisar essas transformações mais detalhadamente. Quando um alimento apodrece, seu cheiro fica forte e desagradável para nós. Sua consistência fica diferente e sua cor muda. Tudo isso é sinal de que a decomposição está ocorrendo. Esse fenômeno está relacionado à ação de seres vivos. Alguns tipos de fungos e bactérias são decompositores. Com umidade e temperatura favoráveis, a ação desses seres vivos é maior. Você já parou para pensar que a queima do açúcar e a decomposição são exemplos de transformações que não têm volta? Ou seja, elas são irreversíveis. O que foi queimado e também o que foi decomposto não pode voltar a ser como era antes. Já o derretimento do gelo é uma transformação reversível. Se colocarmos água líquida no congelador, podemos obter gelo novamente. O mundo em que vivemos está repleto de transformações. Preste atenção ao que acontece à sua volta. Identifique transformações que ocorrem e reflita. Quais delas são reversíveis e quais são irreversíveis? Na próxima aula teremos novidades. Até lá!